Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, eu faço questão de declarar o meu voto com relação ao veto, com relação à colocação do distrito de Maria Joaquina, do bairro Maria Joaquina, para passar a ser pertencente a Búzios. Eu acho que é uma matéria muito importante que o nobre deputado Paulo Ramos vem há muitos anos tentando aprovar aqui nessa casa. Se eu estivesse anteriormente aqui, estou há só um ano como deputado, se eu estivesse anteriormente como deputado, obviamente seria um dos assinantes junto com o deputado Paulo Ramos, porque conheço muito bem a população de Maria Joaquina. Fui vereador por cinco vezes em Cabo Frio, presidente da Cama por duas vezes, vice-prefeito e sei dos anseios daquela população. O povo de Maria Joaquina é uma população abandonada pelos prefeitos da cidade de Cabo Frio. A população de Cabo Frio não reconhece Maria Joaquina como parte integrante de Cabo Frio. E o povo de Maria Joaquina tem culturalmente todas as suas atividades envolvidas em armação dos búzios. Com isso, eu acho extremamente justo essa ratificação, colocando então esse bairro para ser pertencente ao município de armação dos búzios. E nesse momento, quero dizer a situação que se encontra a cidade de Cabo Frio em virtude do abandono de Maria Joaquina, que não é só o prefeito Marcelo Crivella que vem demonstrando pouca eficiência, com todo respeito ao meu colega Marcelo Crivella. Mas o prefeito de Cabo Frio hoje está numa situação das mais alarmantes que já se ouviu falar na história do nosso município e nossa região. Lá foram roubados 60 milhões de reais. A Polícia Federal foi lá e prendeu o presidente da Concercaf. Lá colocou na prisão mais de cinco empresários. E lá continua implantado, reinando, um prefeito que roubou o Cabo Frio, que roubou a região dos lagos. Por que falta investimento em Maria Joaquina? Porque se roubam tudo em Cabo Frio. A saúde é lapidada, falta tudo, exame, remédio, médico, na educação em greve. As ruas todas esburacadas, mas parece mais, senhor presidente, que estamos morando na Síria. Parece que foi bombardeada a nossa Cabo Frio, toda a região dos lagos, o segundo distrito, que parece a lua cheio de buracos. Esse é o prefeito assaltante do Rio de Janeiro, prefeito Marquinhos Mendes, de Cabo Frio.